Cadê? Vai ali atrás do Muro Azul, então não me espera. É o monstro! Qual aquele ali? É. Tá bom então. Niii... Foi, foi... É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo! DJ Mille! DJ 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 Mille! Puta putaria! DJ Mille! Puta putaria! Foi no baile de pavé Oi. Vou nada, malandro. Porra, como é que eu... Rada, rada! Tchau, chat! Duvam bem, até amanhã! Aliás, até amanhã não, mano! Eu vou viajar! Um beijo, não vou fazer live amanhã, tá chat? Só semana que vem, velho. Acho que até lá ela não fica tão brava comigo, que aí eu peço desculpa, eu falo que fui sequestrado. Família, muito obrigado por esses dias ruxando live igual louco.